Outra cidade do leste de Minas afetada pela chuva nessa semana é Conselheiro Pena. Uma tromba d'água atingiu o quarto João Pinto, que transbordou e alagou o município. A gente comentava sobre isso ontem, né? A Prefeitura decretou o estado de emergência. A forte chuva causou diversos transtornos. A grande parte dessa querida população de Conselheiro Pena, a quem a gente fica consternado aqui, transmite o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso afeto, na torcida de que tudo há de se normalizar. A reportagem está aqui, pode balançar. As ruas de Conselheiro Pena se transformaram em um rio. Do alto dá para se ter uma ideia do estrago causado pela enxurrada. A causa da inundação foi uma tromba d'água que caiu na cabeceira do córrego João Pinto, que corta a cidade. Ele transbordou e invadiu as ruas da cidade. Foram 114 milímetros de chuva que caíram durante a madrugada. Em muitos pontos, correntezas se formaram e causaram espanto. A cachoeira. Olha só. A cachoeira. O comércio foi completamente atingido. Então quem tem comércio no centro pode descer para cá. Nesta loja, as mercadorias ficaram boiando. A comerciante afirma que nada pôde fazer. Hoje cedo, restou contabilizar o prejuízo e cuidar para que o prejuízo não aumentasse. Nesta residência, a proprietária afirma que a água subiu de repente, em poucos minutos. Móveis foram revirados. A água ultrapassou um metro dentro do imóvel. Aqui na casa dele foi perda total mesmo. O armário abriu e as vasilhas foram rolando para a casa fora. Eu fui lá no banheiro, tinha uma panela dentro do vaso. Nesta casa, a proprietária avisa o parente sobre as perdas. Meu portão ali que está cercando mais ou menos as coisas aqui, geladeira. Suas plantinhas já foi tudo embora. Ó, meu portão ali começou a arrebentar. O portãozinho ali, ó, está querendo estufar para quebrar. Se quebrar, se tem seu, vai tudo embora. Ah, é muito triste, é muito agonizante. Em meio à inundação, uma mulher ilhada buscou refúgio em cima do telhado de casa. O vídeo ganhou repercussão nas redes sociais. Na imagem, o imóvel aparece completamente coberto pela enxurrada. A vizinha filma e se desespera com a situação. Gente, pelo amor de Deus, ajuda! A mulher está em cima do telhado, ela vai morrer, pelo amor de Deus, gente. Alguém faz alguma coisa. Tem misericórdia, é uma vida. Em outro ponto da cidade, uma cena de causar aflição. Um homem agoniza na água da enxurrada. Observe que ele bate os braços, mas não consegue se sustentar. Vizinhos filmam e tentam orientá-lo. Joga uma corda para o cara lá, o cara está afogando. Deita de costa e boia! Ele afunda e volta. E afunda novamente e em seguida grita por socorro. De repente, o morador aparece com uma corda. Ela é lançada e o homem consegue se agarrar. Segura no portão agora aí. Ai, meu, estou toda trema. Para que você foi rescanadar aí, meu filho? Ó, está rotando água. Ele chegou a beber água. Segura. Graças a Deus. Graças a Deus. É, meu filho, Deus te deu outra chance. Deus mesmo se proteger, né? Não pode se arriscar nesse tempo, né? Segundo o corpo de bombeiros, depois da gravação, a mulher conseguiu se segurar. E pouco depois, o nível da água baixou e ela saiu sozinha, né? Ainda conforme os militares, ela não sofreu ferimentos. E quando a equipe iria para o local, ela dispensou o atendimento. O homem que quase se afogou passa bem a informação que a gente recebe aí a respeito da querida cidade de Conselheiro Pena, né? Como que foi uma situação avassaladora, né? Para os moradores, comerciantes. Olha como que a água chega e invade tudo, né? Gente do céu, é terrível, né? É terrível.